E uma outra coisa que eu queria anunciar é o seguinte, nesse domingo o PCO estará nas ruas de novo. Por falar em fascismo, né? Por falar em fascismo. Domingo é dia 31 de março, é o dia em que se completam 60 anos do golpe militar, do golpe de 64. O golpe esse que afundou o país em um dos momentos mais tenebrosos, mais macabros, mais sinistros da história do Brasil. Que os bolsonaristas, que os sionistas aplaudem, comemoram. O Bolsonaro tentou comemorar. Momento em que foi vivida aí uma repressão brutal contra a classe trabalhadora, contra os estudantes, contra a esquerda, contra os partidos, contra todo mundo. Segundo o relatório da Comissão da Verdade, são 434 pessoas que morreram ou desapareceram no período ou que 20 mil pessoas teriam sido torturadas nesse período. 20 mil. Então, a gente vai sair às ruas no dia 31 de março, contra toda essa obra macabra que foi produzida pelo golpe de 64. A gente convida todos a saírem com a gente. O ato aqui em São Paulo vai ser, deixa eu só ver aqui o local certinho, mas vai ser na Praça da Sé. e nós convidamos todos os camaradas a estarem conosco nesse domingo na Praça da Sé em São Paulo. Ah, perdão. Não vai ser na Sé. Eu errei. Vai ser no MASP. Às 15 horas. Eu errei. Às 15 horas no MASP, no domingo, o Partido da Causa Operária convida todos a participarem. Embora o governo Lula tenha tomado a decisão errada de não querer fazer nada nesse domingo, a gente não tem nenhum problema. A gente vai fazer. E convido a todos. Se você é do PT também, venha. Vai ser uma manifestação muito importante. É muito importante a gente demonstrar o repúdio de toda a população contra o golpe militar e contra todos que apoiam esse golpe militar e contra a tutela militar do regime brasileiro hoje. O próprio fato do Lula não ter querido fazer nada, embora, vamos dizer assim, é uma decisão errada do Lula, não dá para tirar. É uma vergonha isso aí. Eles estão achando agora que eles estão nessa onda aí, nessa vibe aí ridícula de achar que é a vez do Xandão, que o Xandão vai combater os fascistas. Como é que um fascista careca vai combater o fascismo? Não entendi nada. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, o próprio fato do Lula não comemorar isso daí mostra que o governo brasileiro está sob a tutela dos militares até hoje. É claro. é um ato contra a tutela militar no governo. A tutela militar hoje. Hoje, hoje, hoje em dia. Esse negócio aqui do pessoal, você vê, o pessoal fala assim, queremos combater os bolsonaristas. Tem uma maneira mais interessante de combater o bolsonarismo do que denunciar a ditadura? Do que atacar essa ditadura que aconteceu? Do que atacar a tutela militar hoje? Tem coisa melhor? É igual, por exemplo, você defender a Palestina. tem uma maneira mais interessante de combater os bolsonaristas do que defender a resistência armada na Palestina e etc., defender o povo palestino? Porque os bolsonaristas são todos sionistas. E esses bolsonaristas são todos amantes da ditadura tenebrosa, dessa ditadura fascista que o povo brasileiro viveu aqui. Um momento de terror, coisas ridículas aconteceram. Todo mundo leu, todo mundo que tem mais... Todo mundo leu. Quem é da minha idade, por exemplo, que começou militar na década de 90, era obrigatório conhecer tudo da ditadura militar. Conhecer tanto a resistência que houve, conhecer como é que foi e, principalmente, a gente leu aqueles livros lá mostrando as torturas, as coisas horrendas que esses fascistas que tutelavam o Brasil fizeram isso aí, os militares. Bom, é isso aí. Então, venham. Vamos participar no domingo em frente ao máximo. 15 horas? 15 horas. Até lá, então. Non. Hum. Tchau.